O coordenador da frente parlamentar e vereador Antônio Pérez ressalta a importância do seminário sobre trânsito seguro Segundo ele, uma das propostas deste encontro é discutir alternativas para um trânsito mais seguro e consciente A importância desse seminário é dar vez, voz aquelas pessoas que estão envolvidas com o trânsito Os mototaxistas, por exemplo, nunca participaram nunca tiveram uma oportunidade de poder se manifestar o que eles pensam sobre trânsito E estão envolvidos O objetivo da frente parlamentar em defesa do trânsito seguro teve o objetivo no sentido de que teve a balada segura em Pelotas No ano passado, em companhia com o vice-governador vários temas, várias pautas sobre trânsito A frente parlamentar em defesa do trânsito seguro É o objetivo de provocar a discussão, o debate que é um problema nosso dia a dia na cidade de Pelotas Quem também é parceira nessa ação junto com a Câmara Legislativa é a Defensoria Pública representada pelo Defensor Público Igor Menini Para Igor, a população de Pelotas sofre com os problemas relacionados ao trânsito Por isso, deveria existir mais medidas de prevenção A Defensoria Pública entende que o trânsito hoje tem um reflexo muito forte e muito perigoso nas relações sociais À medida que nós temos situações que envolvem perda de um chefe de família De uma criança, pessoas que são afastadas do local de trabalho por lesões Então, tudo aquilo que vier a contribuir para um trânsito mais seguro A Defensoria Pública não tem como não ser parceira Esse seminário, a grande novidade é que os palestrantes não irão falar Sobre aquilo que tem conhecimento de causa E sim, vão provocar a plateia, provocar a comunidade Para que se possa, através dessa provocação A comunidade nos colocar aquilo que ela precisa e o que ela quer Então, nós temos que pensar urgentemente em uma Pelotas Daqui a dois, três, quatro, dez anos E isso só é possível ouvindo quem é realmente afetado com o trânsito Que é a comunidade Nossa equipe esteve presente em alguns pontos de grande fluxo na cidade E conversou com alguns motoristas E a maioria mostrou-se insatisfeito com as condições do trânsito em Pelotas Segundo as pessoas que foram entrevistadas Mais atenção e prudência diminuiriam muitos acidentes Falta mais atenção dos motoristas, no modo geral E diminuiu o estacionamento em vias de maior fluxo Como Osório, Deodoro, Santos Dumont Avenida, acabar o estacionamento Para fluir melhor os trânsitos E com essa Ondra Verde agora melhorou Em termos de sincronização, as sinaleiras melhorou É bem complicado, tem uns motoristas que não respeitam a sinalização Eles não dão a sinalização que vão dobrar para a esquerda Ou vão dobrar para a direita E simplesmente dobram Um dia na República do Número eu quase fui atropelado Porque ele não sinalizou que ia dobrar à direita E eu fui andando bem tranquilo E ele dobrou na minha direita, quase me atropelou Olha, tem muita coisa errada aí Muito, muito mau motorista que eu acho por aí Tem, 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 corrigir algumas ruas aí Que é preferencial, às vezes não tão bem sinalizada Muito buraco de pelotas Isso aí é um grande transtorno para os motoristas Cara, eu não tenho muito problema, assim Não acho que seja inseguro Mas algumas pessoas dirigem bem mal, assim Eu acho que algum tipo de campanha Até para conscientização de trânsito Dizer para as pessoas que, por exemplo Esse fiozinho do meio da rua é para dividir em dois espaços, né A gente que vai sempre pelo meio Muito, melhorar muito Talvez seja até em função das obras Mas acredito que ainda tenha que melhorar muito Precisa mudar a consciência dos motoristas E precisa a prefeitura criar uma nova legislação Com a modificação do trânsito nas ruas, avenidas Precisa melhorar bastante coisa Tanto da parte do pedestre como do motorista também Os dados no trânsito de pelotas assustam Até o dia 15 de setembro Foram registradas 48 mortes em nossa cidade Média de mais de uma por semana E a grande maioria motivada pela imprudência dos motoristas Segundo os números fornecidos pela Secretaria de Transporte e Trânsito de Pelotas Até o dia 22 de julho 6.237 autuações foram feitas devido ao não uso do cinto de segurança Em segundo lugar, está dirigir com telefone e celular em uso Com 4.711 Em terceiro lugar, está o avanço ao sinal vermelho Com 2.726 São números que causam grande preocupação para a população Por esse motivo, o diretor de trânsito Cleo Cardoso Ressalta o que precisa ser feito para melhorar essa realidade Infelizmente ainda temos a imprudência do motorista Que acaba ocasionando um número alarmante de acidentes de trânsito É cumprir a regra, porque a regra foi baseada justamente para trazer segurança Ao usuário, ao condutor e aos demais componentes do trânsito Na verdade, o que necessita é uma mudança de comportamento do condutor Que passe a observar a regra de trânsito como um ato de segurança Para ele e para os demais usuários do trânsito de uma maneira geral Para a psicóloga Sibéria Santos do SESC Senat O estresse e a tensão não afetam a todos Pois depende das características de cada pessoa e do momento de vida Em alguns casos, existem condutores que expõem este espaço coletivo As dificuldades de convivência diária Acho que, na verdade, a vida das pessoas de um modo geral Tem mudado bastante Muita agitação, muito estresse, muita ansiedade para dar conta Acho que de uma carga meio pesada que as pessoas enfrentam hoje em dia Então, naturalmente, acabam reagindo e acabam tendo reações Nas situações de mais tensão e estresse E o trânsito é uma delas Então, o que acontece? As pessoas já levam uma vida bastante agitada Bastante intensa Hoje em dia, a gente precisa ainda trabalhar mais Para dar conta de mais coisas Pela situação econômica do país Por tudo que a gente vive Então, naturalmente, acho que isso vem aumentando E para ela, relaxar, ter atenção e muita paciência São dicas que contribuem para um bom trânsito na cidade Acho que tentar desacelerar Junto com isso, buscar situações na vida que te tragam mais prazer Que tu tenha mais tranquilidade Porque, muitas vezes, toda essa agitação, essa correria Não vai te levar a lugar nenhum Ou até pode te levar, sim De repente, a situações bem mais complicadas Bem mais difíceis de administrar Então, é uma reavaliação de um todo Acho que de uma questão emocional De uma questão corporal Física Sabe o quanto é que tu coloca uma energia boa Nas coisas que tu está fazendo Acho que muito por aí Pensar nessa reavaliação de como é que está a minha vida Qual é a qualidade que eu tenho Porque tu passou um dia inteiro Num nível de estresse intenso No final do dia, tu vai chegar em casa, vai dormir Outro dia vai ser tudo igual E aí? Como é que fica isso? No final de um tempo, o que acontece? Então, acho que é uma reavaliação muito de como é que está a minha vida Não é? Não é?